Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. O que vocês acham que se fosse desenvolvido um programa piloto de regulamentação de cripto nos Estados Unidos? É isso mesmo. A CFTC, que é bem melhor do que a SEC, que a CFTC trata da parte de commodities, um membro deles está propondo uma reunião, mas vamos dizer assim, extraordinária, para criar um comitê que guia as diretrizes mais claras sobre o mercado cripto nos Estados Unidos. É muito importante porque essa movimentação vai tudo contra a SEC. A CFTC e a SEC já vêm tendo um atrito de algum tempo, a CFTC tentando puxar a SEC e a SEC querendo regulamentar tudo. E nesse contexto, nós, investidores cripto do mundo inteiro, estamos pagando com essas repressões nos Estados Unidos. Peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal, afinal de contas aqui trazemos informações para vocês direto ao assunto. Não tem enrolação, não tem frescuro. Se você quiser entender já do começo da notícia o contexto e depois sair do vídeo, não tem problema. Mas deixe seu like, se inscreva no canal e vem com a gente aqui. Pessoal, estamos aqui em matéria, matéria fresquinha, 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 saiu somente há duas horas e com certeza nos outros canais você já vai saber na segunda-feira. O comissário da CFTC, como eu mencionei, está querendo criar o quê? Um programa piloto que traz mais claridade para o mercado cripto. A comissária Caroline Pran apelou ao início do programa piloto como a mesa redonda das partes interessadas e as CFTCs. Partes interessadas podem incluir as partes das criptas, as empresas que prestam serviço, que desenvolvem produtos, bem como a SEC no meio de tudo, que propusesse e adotasse regras sobre os riscos que os pequenos investidores enfrentam. Esse é um ponto inicial para algo maior. Precisamos que um comitê de poder puxe a regulamentação cripto para servir de exemplo para a SEC e para a gente entender o atual estado que está a economia cripto nos Estados Unidos. A Caroline Pran, para vocês entenderem, é uma comissária da Comissão de Negociação de Futuros e Comodities dos Estados Unidos, as CFTCs que já apareceu em brigas e em processos contra o Biden. Falando em Biden, no final do vídeo tem um vídeo bem interessante onde o CZ vem rebater acusações que a Biden está insolvente e, pelo jeito, parece que a Biden não está. Será que não está mesmo? Acompanhe você a assistir. A consistência lá no final, mas a calma aí. O que aconteceu? Professor, ela sugeriu um programa piloto limitado em um esforço para abordar a regulamentação de cripto que veio sendo tão atribulada nos Estados Unidos. Em uma mensagem pré-gravada para um evento do Cato Institute em 7 de setembro, Pan disse que, após discussões em mesas redondas públicas, ou seja, já estão vindo amadurecendo essa ideia, ela planeja propor um programa piloto para mercados de ativos digitais. Sendo assim, alegando que os Estados Unidos poderão, em breve, precisar procurar se recuperar. Para a criptografia, jurisdições, amigas, pontos interessantes que tragam um desenvolvimento mais saudável para o mercado de cripto nos Estados Unidos. Ela sugeriu que o programa seria semelhante ao sandbox regulatórios introduzidos anteriormente em nível estadual. Na verdade, a CFTC está com uma briga contra a SEC, porque a CFTC já teve a visão que os Estados Unidos estão perdendo espaço. É fato. Porém, a SEC ainda continua irredutível sobre as criptos nos Estados Unidos. Ela acredita que as criptos nos Estados Unidos só vão levar o país para trás, enquanto a CFTC está entendendo que se ela não agir e não tentar passar à frente da SEC, coisas ruins para o mercado norte-americano com certeza vai acontecer. Esse seria um programa piloto, onde pode criar uma estrutura para tecnologias emergentes e estruturas de mercado sobre as nossas leis e regulamentações existentes. Os grandes não reclamam de regulamentação. Na verdade, eles querem a regulamentação, mas querem que seja uma coisa clara, uma coisa fluida, dizendo o que pode e o que não pode perante a lei. Pan ainda continua aqui numa gravação. Espero que um projeto piloto para testar, coletar dados e desenvolver uma abordagem pragmática para tokenização possa garantir que continuemos a cumprir nosso mandato de promover mercados abertos, transparentes, competitivos e financeiramente sólidos. Vou deixar o link da matéria para vocês, não vou colocar que pode ter direito autoral, mas é bem interessante termos essa movimentação dentro dos Estados Unidos. A Pan convocou uma mesa redonda com as partes interessadas, para sempre ter proposto essa e adotar as regras sobre os riscos da criptografia. Aqui ela está chamando os envolvidos para debater esse tema que traz tanto envolvimento para a economia dos Estados Unidos, que são as definições de regras. Nós sabemos que o que aconteceu, o Coinbase, primeiramente, depois ele teve meio que uma autorização para fazer uma parte stake, depois a SEC falou que não podia, aí a SEC foi e processou a base, aí a SEC processou outra empresa daqui, aí a SEC falou que tudo é valor imobiliário, e quando o Gary Gaisley foi questionado dentro de uma audiência, o que era o Ethereum, ele não soube responder. Aquilo ali demonstra o que nós já sabemos, uma falta de preparo para explicar o que é criptomoeda. E regulamentação clara, sendo puxado para a CFTC, fica um pouco, senão muito difícil a SEC querer bater. É possível que ela bata, mas só que vem com menos intensidade. Servindo na CFTC desde abril de 2022, Pan é um dos cinco comissários que pediu maior clareza. Então nós já estamos entendendo aqui que não parte somente de um comissário. Quando o seu comissário já começa a entender que está faltando clareza no âmbito regulatório, é um ponto a se levar em consideração, e com certeza eles vão. Ou seja, tudo isso na regulamentação das criptos. Além de patrocinar o Comitê Consultivo de Mercados Globais da comissão, ela sugeriu iniciativas destinadas a proteger investidores de varejo criptográfico. Sendo assim, a Robinhood deveria entrar, porque a Robinhood é onde concentra os maiores investidores de varejo, de varejo investidores pequenos, que sim, movimentam uma grande quantidade. Então quando traz a conversa, as instituições, os órgãos regulamentadores, algumas diretrizes se tornam mais claras e podemos estar preparando um cenário para 2024, 2025, próximo do halve e pós-halve. Lembrando que a explosão do Bitcoin tem sido impactada sempre um ano após o halve. Então vamos dizer em 2025 e março. Ou seja, teremos mais um ano de acumulação com algumas leves altas. O programa piloto propôs surgiu após as tentativas dos legisladores dos Estados Unidos de estabelecer as funções da SPFTC e da Comissão de Valores na regulamentação da criptografia. Esse vídeo eu trouxe para vocês. Nós notamos dentro do vídeo, em várias matérias, Brunberg, da CBN News, Washington Bulls, vários jornais trazendo que está acontecendo uma briga interna entre CFTC e SEC, onde não se sabe exatamente aonde termina o poder de uma e onde começa o poder da outra. Exemplo, claro, para vocês, SEC mexeria somente com valores imobiliários. CFTC e o que for de commodities, mas nós vemos que essas informações se cruzam à medida que a SEC invade o espaço da CFTC e a CFTC invade o espaço da SEC. Com essa regulamentação e com essa clareza, talvez melhoramos o âmbito do mercado cripto. Pessoal, seguindo aqui em julho, o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara aprovou a Lei de Inovação em Tecnologia Financeira para o século XXI, que eu vou deixar no final do vídeo para vocês, que já traz o começo de uma regulamentação mais clara. Mas peço a você, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, afinal de contas trazemos sempre informações relevantes para você que já é inscrito e para você também que está se inscrevendo agora, estabelecendo um projeto para a votação em plenário da Câmara, possivelmente até antes de 2024. Essa lei aqui ainda não foi promulgada, não foi aceita totalmente, mas temos vários indícios no vídeo que nós fizemos e apuramos essas notícias que os deputados, congressistas que estão lá, com certeza irão estar aprovando, porque ela teve uma mudança na versão da lei que agradou mais eles. Porém, não foi tão ruim, mas já é um começo para poder exemplificar como deve ser regido o mercado cripto, não como igual aqui no nosso país, que 22,5% de imposto vem sendo cobrado. Peça e se inscreve no canal, pessoal, sempre trago vídeo para vocês, para você ficar sabendo desses abusos que acontecem no nosso país, e você que é investidor vai ter que dar praticamente 22%, tem 6 mil, 22 mil por cento. Não está entendendo nada disso? Deixe esse vídeo para vocês que vai completar aqui, ou aquele. Está por aqui, clique aqui que é o vídeo sobre o nosso governo faz o L, que vem metendo a mão na nossa grana, que ainda nem ganhamos ainda, para você ver a gravidade. E galera, pessoal, todos os dias tem vídeo no canal às 20 horas, passa para você ver aqui que tem vídeos para vocês, beleza? Estamos juntos e nos vemos mais tarde com vídeo no canal. Tchau.